Fala galera, tudo bem? Professor Jefferson Leite para mais uma aula, mais uma atividade da nossa temporada aí de Amorim Esporte Interativo, tá? Acompanhe a aula, espere que goste e todo mundo junto. Bom pessoal, nesse primeiro exercício eles estarão conduzindo a bola, cada um com uma bola. E aí eles farão um drible em direção aos cones, certo? Mudando a direção, certo? No comando de um apito, eles trocam o pé na atividade e seguem driblando os cones. E aí Bom pessoal, nesse segundo momento, dentro da mesma atividade, eles seguiram. Eles irão conduzindo a bola por entre os cones, porém o comando agora será de dois apitos, onde eles irão trocar o movimento de drible entre os cones. Então, a variação do movimento de drible, certo? De forma livre. Bom, agora eles irão fazer a condução, certo? Com a bola. Chegou no cone, eles irão fazer a bola, chegou no cone, eles farão um drible, certo? Simulando, indo no rolinho, sainha, como vocês acharem melhor. Então, vindo de um lado, conduz com o pé direito. Quando chega do outro lado, volta conduzindo com o pé esquerdo. Bom pessoal, agora nesse próximo exercício, a aluna Maria Eduarda estará conduzindo a bola em direção aos cones, de forma de zigue-zague. Enquanto isso, o aluno JP está fazendo condução, driblando de uma outra forma. Então, quem está nos cones em zigue-zague, faz os dribles variados, como achar melhor. E quem está do outro lado, faz a simulação de pedalada, um drible, e retorna para o lugar. Ao terminar o drible alternado, faz o passe e troca de lado. E quem está do outro lado, faz o passe e troca de lado. Bom pessoal, nesse próximo exercício, utilizar as duas bases, onde quem está no meio, sai com a bola. E quem está lá na outra ponta, vai simular um drible de gato, com uma finta, sem a bola. Quem está com a bola aqui, faz um drible no cone, tira para o lado e faz o passe. Quem recebe o passe, pisa, sai. E quem recebe essa bola, faz a finalização em um dos golzinhos. Sempre alternando o pé, hora com o pé direito, hora com o pé esquerdo. Bom galera, agora nós vamos para o nosso desafio, onde eles irão realizar todos os dribles que nós utilizamos durante a nossa aula. Então agora eles fazem o drible, a gente farmar nele, faz a finta no cone e finaliza no golzinho. Vence a disputa, quem fizer o maior número de gols. Vence a disputa, quem fizer o maior número de gols. Bom galera, essa foi a nossa aula de hoje, espero que vocês tenham gostado. Hoje com a participação do nosso aluno João Pedro JP, da nossa aluna Maria Eduarda Duda, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e é isso aí, pratiquem a atividade e tamo junto. E aí